Bom, aqui agora nós estamos no momento final do nosso encontro com o presidente do CODEC, o empresário Humberto Lanzieri. Humberto, na sua opinião, acho que terminamos uma jornada aqui de quase cinco horas, com praticamente uma participação muito expressiva de quase todos os candidatos. Queria que você falasse, desse para nós um recado, como que foi essa experiência para você, para o CODEC, qual a importância disso, da nossa participação nesse momento no processo eleitoral da nossa cidade de Cataguases. Bom, boa noite, César, boa noite aos presentes ainda. Com muito orgulho, muita honra, eu posso finalizar essa noite, expressar essa minha satisfação. Tenho muito a agradecer aos candidatos que confiaram no nosso projeto, aos membros do CODEC que participaram da formulação desse evento, da realização desse evento, ao grupo técnico, aos colegas do Polo Audiovisual, que são uma base de apoio muito importante para a gente, aos conselheiros, todos que de alguma forma, especialmente o grupo técnico, porque o trabalho que tiveram foi muito grande, foi uma dedicação, foi uma doação e foi feito com muita responsabilidade. e os candidatos acreditaram na gente, confiaram na gente, e nossa preocupação era sempre promover um encontro que tivesse com as bases, a isonomia, a imparcialidade, a transparência e a publicidade, porque a eleição está chegando e é um momento muito importante para a nossa cidade. E a gente trouxe esse encontro com a intenção de que a população, a partir de agora, com as gravações, possa conhecer as ideias que cada um teve, que cada um tem para o próximo mandato, para o próximo governo. E, a partir disso, a população vai ter condição de avaliar o melhor candidato, que a intenção nossa, que somos do CODEC, que queremos o desenvolvimento da cidade, é que o melhor candidato vença a essa eleição. Simplesmente, o melhor, e que seja o melhor para a nossa cidade e para nós que aqui vivemos. Eu acho que nós cumprimos bem esse papel e espero que muitas pessoas possam assistir, quanto mais pessoas assistirem, melhor e prestem bem atenção no conteúdo das respostas, na qualidade das respostas. Eu acho que tem muitas propostas interessantes, mas também ter a consciência de avaliar a capacidade de realização dessas propostas, porque não basta falar, precisamos ter realização. E o CODEC está disposto a dar a sua colaboração para o próximo governo, quem quer que seja. A gente quer estar junto e a gente representa a sociedade, somos muitas pessoas e Cataguases é rica de qualidade, de recursos, de pessoas que têm capacidade, que têm visão. E nós somos algumas dessas pessoas, não perfeitas, mas com disposição. Sabemos que muitas outras também existem e nós estamos abertos para poder compartilhar e receber mais pessoas, mais ideias para contribuir positivamente para o nosso desenvolvimento. E agradeço especialmente César Piva, que voluntariamente é o nosso coordenador executivo e a toda a sua equipe que está dando essa força muito grande e muito importante para nós nesse momento. Obrigado, Humberto. Nós iniciamos esse desafio, já era uma perspectiva de um dos trabalhos desse movimento PROCODEC, de estabelecimento e implementação e avanço dessa experiência de gestão participativa, do Conselho de Desenvolvimento da Cidade também, ser um instrumento, um ambiente de desenvolvimento, de reflexão e de proposição, essa que envolve tanta gente. E a gente, desde o início, falamos que a gente tinha que estar nesse momento eleitoral, um momento importante para a cidade, para o presente e para o futuro da cidade. Nós convidamos, nós convidamos a todos os candidatos, conversamos com, fizemos uma reunião preparatória, dia 28 de outubro, uma semana atrás, com representação de todos os candidatos. Sim, eu também participei. Das oito candidaturas, todos concordaram, nós fizemos, apresentamos coletivamente o regulamento, esse formato de entrevista individual, essa visão, essa forma, a dinâmica das perguntas, fizemos. E esse processo foi todo aprovado por todos os participantes. Sim, todos. Então, todos aceitaram o processo, aceitaram o regulamento, aprovaram. Esse regulamento foi aprovado também na Comissão de Segurança e Saúde do Covid da cidade, nós apresentamos, apresentamos também ao cartório eleitoral, demos anuência também, fizemos todo o processo de institucionalização e participação no nosso evento. Infelizmente, nós fizemos só seis candidatos, dois candidatos, infelizmente, não puderam estar com a gente. O senhor Antônio Laje, a candidatura do senhor Antônio Laje, ele teve um problema de saúde e justificou agora para a nossa equipe, um pouco antes da gente começar, que ele não poderia participar. Então, ele fez essa justificativa. Já o candidato Paulo Jacinto mandou um e-mail, mandou uma justificativa, dizendo não concordar com esse nosso evento, apesar de ter anteriormente participado, através da sua vice-candidata, candidata na reunião preparatória, que concordou com todo o processo, mas, na sequência, ele já havia se manifestado que não concordava, mas que participaria. Infelizmente, mandou uma justificativa dizendo que não concordava e que não participaria. É uma pena, lamentamos, respeitamos o direito, mas foram as únicas duas candidaturas que estão aqui, agora é justificado, mas acho que nós cumprimos o nosso objetivo, uma ampla participação foi muito qualificada de todos os candidatos, de todos os participantes, as perguntas, o trabalho todo foi realizado, acho que nós fizemos a nossa parte, temos certeza que fizemos a nossa parte, contribuímos e a ideia agora é exatamente isso, divulgar ao máximo esse programa que foi gravado e vai ser divulgado na íntegra, vai ser promovido para os meios de comunicação, que a gente tem que agradecer também aos jornalistas que estiveram aqui presentes, aos veículos de comunicação que estiveram aqui presentes também. Então, agora é divulgar ao máximo, de tal maneira que possa efetivamente contribuir para que o candidato possa se apresentar de maneira como ele se apresentou aqui para nós, possa se apresentar para a população e a população possa conhecer também esse candidato de uma maneira diferente, que era essa a proposta do nosso encontro, e que, de fato, a gente contribua, porque o mais importante, contribua com o processo eleitoral e contribua para que a população escolha, tenha liberdade, informação suficiente e autonomia para tomar a sua decisão, escolher o melhor prefeito, melhor prefeita para a nossa cidade. Sim. É isso, não é? É isso aí, correto. Então, agradecemos a todos. Mais uma vez, acho que nós terminamos aqui o nosso programa, esse programa inédito, Cataguase, que queremos, e a ideia é que o Conselho continue, independente de qual candidato, qual candidatura que será vencedora no dia 15, nós estaremos aí como sociedade civil organizada e acompanhando e, de maneira proativa, atuando junto aos cidadãos, à cidade, à nossa população e o futuro e o presente da nossa cidade. É isso? É isso mesmo. Estaremos juntos ano que vem. Isso aí, obrigado. Obrigado, obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.